Já faz um tempo, não é mesmo? Eu dei o meu melhor pra mostrar a você tudo o que você queria ver. Naquele tempo, eu realmente me diverti gravando desenhos, programas e filmes pra você. E reassistindo tudo de novo e de novo. Eu entendo que você não precisa mais de mim. Minha qualidade de vídeo não é mais tão boa. E as gravações só pioram com o tempo. Está tudo bem se você me deixar. Mas, por favor... Podemos assistir alguma coisa juntos? Só mais uma última vez? O que ficou isso? Naquele dia, você não precisa mais de mim. Amém.